É, eu gosto que vocês colocam pra não ser eu, entende? Não, mas você só tem que dar sol, mano. Você não tinha que ter falado aquilo lá no país, cara. Ei, olha só a caveira, ele tem que fazer foto ali, ó. Não, depois... E fala depois, qual... Eu não entendi. É a capixaba de ciclismo. Eu tô filmando, né? Ah, tá. E aí, Thiago, olha pra cá, ó. Só tem campeão aí, né? Meu Deus do céu. Só caveira? Ó, as caveiradas, caveiradas, senhoras e senhores, estão juntos, ó. Agora que eu tô vendo lá, a vaga lá é da cozinha da cozinha lá. É, é. Faz a fila aí, ó. Ó, saca. Faz a fila aqui, ó. Caveirada, faz a foto aí. Quero que eu potei. Quero que eu potei, zero. Vem cá, vaga.